Ontem, domingão, dia perfeito na capital paulista, o torcedor do Palmeiras acordou e falou Nossa, meu dia vai ser perfeito, vou assistir ao jogo às 11 da manhã, meu time tá jogando em casa, vai enfrentar o Atlético Mineiro, ex-time do Cuca, né, que ele foi campeão em 2013, e vou comemorar o dia inteiro. Sabe o que aconteceu? Justamente o contrário. O Palmeiras foi surpreendido e derrotado pela primeira vez do Campeonato Brasileiro em casa. Quem via o Cuca durante o jogo, agachado e roendo a unha, como sempre, nem percebia. Era um dia diferente pra ele. O reencontro de Cuca com o Galo. É, velhos, inesquecíveis, né, porque passamos momentos lá muito bons, marcantes, né, e a gente vai sempre levar no coração o que viveu lá. E falando em título... Muito bom, né, pensar que seis meses atrás, ou um pouco mais, nós comemoramos um título importante aqui, e tive todo o apoio, foi uma honra trabalhar no Palmeiras. Neste confronto de saudosismos, Marcelo Oliveira se saiu melhor. O Atlético criou menos, mas foi eficiente. Robinho dá o passe à frente, bom momento pra bola! Leandro Donizete! Gol do Atlético! Feliz demais pelo gol, e mais feliz ainda pelos três pontos que colocam nós aí do ladinho do G4 e próximo ao Palmeiras. Robinho fez uma graça. Vitor saiu bem na bola do Eric. Cleiton Xavier tá na área, põe essa bola por dentro pro Eric, chega pra defesa, Vitor! Parou o Eric de novo numa ótima defesa com a mão direita. Eric de pé esquerdo, Vitor faz a defesa, bola no chão. Quando o Galo dava uma saidinha, aí aparecia o estreante Wagner. Pé direito, bateu, trogou, o Wagner faz a defesa. E o Palmeiras até tentava acelerar a bola. Passou por todo mundo, a bola vai embora. Mas parou na ótima marcação do Galo. Ah, pita! Wagner Magalhães! O Palmeiras conhece a sua primeira derrota como mandante. Foi uma derrota especialmente incômoda se a gente pensar na tabela de classificação. Com o empate do Corinthians no sábado, o Palmeiras tinha uma ótima oportunidade de abrir distância na ponta. Só que não aproveitou. O ataque ainda busca uma nova forma de jogar. Sem Gabriel Jesus, que tá com a seleção olímpica e anda fazendo falta, viu? Nosso time não encaixou muito bem hoje. O time dele vai ser um time que vai brigar pelo título. Infelizmente não conseguimos furar o bloqueio deles hoje, que marcaram muito bem. A gente sabia que ele ia fazer muita falta, ele como praça. Eu e ele estamos bastante trozados no ataque, o Gabriel Jesus. Acho que faltou hoje a gente ter um pouquinho de querer mais ir pra cima do adversário. Eu não tive muita oportunidade, mas o erro é conjunto. O vice-líder Corinthians e o terceiro colocado Grêmio agora estão só dois pontinhos atrás. Nada que preocupe o realista Cuca. Na proposta que o Atlético veio, ele foi muito feliz, marcou muito, nas duas chances que teve, fez um gol. A gente não tem uma condição de dizer, eu quero disparar 10, 15 pontos, quem dera. Os times são muito similares, né?